Eu acho que está sendo importante o que está acontecendo no país, esse movimento que vem acontecendo em todos os setores, em todos os segmentos. Porque nós do PT, nós do PT temos uma trajetória de construção, de vida, ao lado da construção desses movimentos. Nós do PT não iremos reprimir professores como aconteceu lá no Paraná. Aconteceu uma greve aqui na Bahia de 115 dias. Os professores invadiram a Assembleia Legislativa e o governo em momento nenhum reprimiu a greve dos professores. Então há uma diferença. Há uma diferença clara entre como os governos do PT se relacionam com os movimentos e como o governo dos outros partidos, do PSDB, do DEM, se relacionam com o movimento. Eles não toleram a organização dos trabalhadores. E nós convivemos com isso porque entendemos que só se constrói democracia com participação, com mobilização social. Então o que nós vimos lá no Paraná foi uma verdadeira demonstração de intolerância. Tratar a professora com porrada daquele jeito ali foi desproporcional. Todo mundo viu que foi um crime, foi um genocídio. Você não vai ver isso no governo do PT. Não é à toa que as ocupações acontecem, a justiça vem para cima, a gente negocia, procura negociar, procura uma forma de, através do diálogo social. Porque nós respeitamos os atores sociais, a sociedade organizada, enquanto eles querem sempre criminalizar os movimentos sociais. Olha bem, a ação é sabida por todos e tem que ser prioridade. E a tratativa dos profissionais da educação, principalmente, tem esse reconhecimento. O que tem acontecido em Curitiba, nas ações, na violência contra os trabalhadores da educação, foi uma coisa absurda. Nós estamos no estágio do nosso mundo e nós não podemos nos permitir mais esse nível de relação. O diálogo precisa ser. As mobilizações, as manifestações, é um poder legítimo de qualquer segmento da sociedade. Mas a violência não. Então, a CTB, uma centralidade do nosso estado, repudiam os atos e tem acontecido de violência contra os trabalhadores, contra a organização dos trabalhadores. E, efetivamente, os trabalhos de educação, no nosso estado, estão solidários e se mobilizando para esse nível de debate. Então, nós não podemos aceitar. Eles dizem que o país precisa mudar e realmente a gente acha que precisa avançar. Mas nós não podemos retroagir com a perca da democracia. E a democracia e a CTB apontam exatamente isso. É o respeito à Constituição, o respeito das leis, mas, acima de tudo, o respeito ao direito, às liberdades de poder se mobilizar, de poder reivindicar. E isso nós estamos percebendo e tem alguns setores da sociedade que não permite, não admite e isso nós não vamos concordar. Eu tenho acompanhado a luta de todos os trabalhadores do Brasil, principalmente os professores do Paraná e a intransigência do governo Beto Richa em não querer negociar, em voltar atrás, em projeto que ele, do Executivo, enviou, que retira direitos dos trabalhadores. Portanto, a luta dos trabalhadores do Paraná, ela é justa e tem o apoio da CUT Nacional, da CUT Bahia e dos trabalhadores do Brasil. Legenda Adriana Zanotto